O golpe no Brasil está retirando direito dos trabalhadores, mas para retirar direito tem que retirar a liberdade, a forma de se organizar. Tiraram primeiro a liberdade do voto, que passou a não valer através do impeachment da presidenta Dilma, que não cometeu crime. Agora estão querendo criminalizar os movimentos sociais. A bola da vez para eles é o MST. É óbvio que isso é mera questão política para tentar criminalizar um movimento. É bom, portanto, que além da solidariedade, a gente se prepare para mobilizar. Hoje é o MST, amanhã será a CUT, depois outros sindicatos, organizações sociais rurais, de negros, de mulheres, parlamentares que não concordem com o golpe no Brasil. Vamos nos preparar. É preciso uma reação grande. E uma delas é uma greve geral que abranja tanto a questão da liberdade quanto a defesa dos direitos dos trabalhadores. Parabéns ao MST e resistam!